Pô, mano, um balão só pra manter a paz Avistei ela vindo em direção ao cais Pergunto se quer drink, mas só curte as Adoro a luz do dia, mas prefiro a night É que eu tô acelerando nessa estrada De carro forte, travessando com a bagaça Lobo Guara pulando do bolso da calça Tem lida na que o coração tipo ela Fica, mas chega o verão Ela quer jogar, tem mó rabetão Sabe me instigar, mas essa vida não é mais pra mim Sinto falta, mas sou melhor sozinho É que eu tô acelerando nessa estrada De carro forte, travessando com a bagaça Lobo Guara pulando do bolso da calça Tem lida na que o coração tipo ela Mas chega o verão, ela quer jogar Tem mó rabetão, sabe me instigar Mas essa vida não é mais pra mim Sinto falta, mas sou melhor sozinho É que eu tô acelerando nessa estrada De carro forte, travessando com a bagaça Lobo Guara pulando do bolso da calça Tem lida na que o coração tipo Alaska Volando no balão só pra manter a paz Volando no balão só pra manter a paz Avistei ela vindo em direção ao cais Pergunto se quer drink, mas só curte ice Adoro a lua do dia, mas prefiro a night É que eu tô acelerando nessa estrada De carro forte, travessando com a bagaça Lobo Guara pulando do bolso da calça Tem lida na que o coração tipo Alaska Mas chega o verão, ela quer jogar Tem mó rabetão, sabe me instigar Mas essa vida não é mais pra mim Sinto falta, mas sou melhor sozinho É que eu tô acelerando nessa estrada De carro forte, travessando com a bagaça Lobo Guara pulando do bolso da calça Tem lida na que o coração tipo Alaska Mas chega o verão, ela quer jogar Tem mó rabetão, sabe me instigar Mas essa vida não é mais pra mim Sinto falta, mas sou melhor sozinho Erei, yeh, 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 yeahh, oohh, 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 ايêêêêêêêêêêêêêêêê, ohh, joh, oohh, 환 shots to you by safs, lucides to you by oligo e wilis. Obrigado.